Dia do Trabalhador é marcado por mobilizações contra o projeto que amplia as terceirizações. Centrais, sindicais e movimentos sociais fazem ato em Porto Alegre em favor da manutenção das leis trabalhistas. O Hospital da Criança Conceição fecha UTI neonatal por causa de bactéria resistente a antibióticos. Copa do Mundo fez turismo crescer em Porto Alegre no ano passado. Meta para este ano é manter atrações para a vinda de turistas. Pesquisadores encontram espécie rara de perereca às margens do Rio dos Sinos. O Jornal da TVE 2ª edição está no ar. O Dia do Trabalhador teve mobilização de centrais sindicais e movimentos sociais em Porto Alegre. No centro dos protestos esteve o polêmico projeto de lei 4330, que amplia a terceirização nas relações entre empresas e empregados. As manifestações do Dia do Trabalhador na capital começaram no Largo Zumbi dos Palmares, com a Central dos Trabalhadores do Brasil. Depois, o grupo se dirigiu até a usina do gasômetro, onde se juntou a outras centrais sindicais, movimentos sociais e políticos. Além de temas tradicionais como diversidade, democracia e desenvolvimento, as comemorações deste 1º de mar em Porto Alegre tiveram como morte principal os protestos contra o projeto de lei que amplia a terceirização. Fotos de parlamentares que votaram a favor da PL 4330 foram queimadas pelos manifestantes. Esse projeto 4330, além de outros, como a Emenda 3, como o negociado por sobre o legislado, ele traz a fragilidade para os trabalhadores. A luta do 1º de maio é uma luta igualitária, uma luta fraterna, uma luta de uma sociedade justa. E nesse sentido, fragilizar o trabalho, que é um princípio do Brasil, da valorização do trabalho, nós temos o artigo 7º, que declara bem claramente os direitos dos trabalhadores, seria um retrocesso. Os professores das redes privada e estadual também levaram suas bandeiras. Nós achamos que é um absurdo, um escândalo, uma tentativa de rasgar a CLT e as carteiras de trabalho, esse projeto de lei que busca terceirizar, subcontratar mão de obra a serviço da ampliação de lucros e concentração de renda no Brasil. Nós precisamos também que paguem os 34,67 do piso que o Tarso ficou devendo para nós. E a gente não vê nada por parte desse governo de acenar. E hoje pela manhã, centenas de fiéis acompanharam na zona norte da capital a procissão de Nossa Senhora do Trabalho. A solenidade integra a 61ª festa em homenagem à padroeira dos trabalhadores. Depois da processão, os fiéis se reuniram em uma missa campal junto à paróquia Santuário Nossa Senhora do Trabalho, onde houve uma bênção coletiva de carteiras profissionais. O número de declarações do Imposto de Renda entregues no Rio Grande do Sul até a meia-noite de ontem superou a expectativa da Receita Federal. O envio cresceu em relação ao ano passado. 1 milhão e 979 mil contribuintes prestaram contas com o Leão até o fim do prazo, a meia-noite de ontem. Foram quase 30 mil a mais do que o esperado para o Estado. Além disso, este ano superou em 60 mil o número de declarações de 2014. Quem perdeu o prazo só poderá enviar a declaração a partir das 8 horas da próxima segunda-feira e deverá pagar multa mínima de R$ 165,74 e que pode chegar a 20% do imposto devido. O Hospital da Criança Conceição fechou a UTI neonatal após confirmar a contaminação por bactéria resistente a alguns antibióticos. A bactéria é a mesma que há duas semanas provocou o fechamento da UTI neonatal do Hospital Fêmina. O Hospital da Criança Conceição identificou a presença da bactéria em 3 dos 28 bebês internados na UTI neonatal. Desde a tarde de ontem, o atendimento a gestantes de risco foi suspenso. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, as pacientes que procuram a instituição estão sendo transferidas para outros hospitais da capital e região metropolitana. É importante salientar que não é em todo hospital, é na UTI neonatal, então a gente faz todo o bloqueio e evita a entrada de novas crianças. O centro obstétrico continua aberto para as gestantes de baixo risco. Apesar das restrições, o Secretário da Saúde garante que não vão faltar vagas para os bebês que precisarem de internação em UTI. Se precisar leitos não SUS, a gente está preparado, já está organizado com fluxo para levar para hospitais privados e a gente fazer a compra desses leitos imediatamente. A previsão é de que o atendimento seja normalizado em até seis semanas, tanto no Hospital Fêmina quanto no Hospital da Criança Conceição. Uma parceria entre a Prefeitura de Porto Alegre e o Fundo das Nações Unidas para Infância e Adolescência tenta conter o avanço da AIDS entre jovens da capital. O projeto conta com uma unidade móvel de saúde que oferece informações e também realiza testes gratuitos de HIV. Porto Alegre é a segunda cidade do país a desenvolver o projeto. O Centro Municipal de Educação do Trabalhador Paulo Freire, de Escolarização de Jovens e Adultos, foi o primeiro a receber a ação. Música e dança chamaram a atenção dos alunos para a iniciativa. E eles sabem a importância de fazer o teste. A gente precisa mais dessas experiências até que eles conversaram bastante com a gente, eles ensinaram bastante coisas. É bom participar de testes, para ver se a pessoa tem alguma coisa, alguma doença, algum tipo de vírus ou não. Melhorar o acesso dos jovens aos serviços de saúde e trabalhar para a prevenção e diminuição dos índices de AIDS na capital são os objetivos da ação. Porto Alegre tem um projeto de organismos da ONU aqui, que se chama AIDS-TE. E por isso nós viemos nessa parceria junto com outras agências da ONU e também levando em consideração os desafios que existem aqui em Porto Alegre pela forma que está a epidemia. Ações de educação e saúde como essa e oferecer o teste rápido, essa é a expectativa, que a gente consiga que as pessoas se testem, os jovens se testem, antes de mais nada, e que a gente consiga diminuir os índices de AIDS na cidade ou de HIV também. O número de pessoas com AIDS vem crescendo em Porto Alegre. São 96 novos casos para cada 100 mil habitantes. Esse índice tem aumentado especialmente entre os jovens de 15 a 24 anos. É por isso que eles são o foco desse projeto. Na unidade móvel, é possível realizar exames de diagnóstico rápido para HIV, sífilis e hepatite B. O resultado sai em até 30 minutos. A unidade móvel vai circular em diferentes bairros da capital para orientar e realizar testagens de graça. O roteiro do ônibus ainda está sendo definido e deve ser anunciado nos próximos dias pela Secretaria Municipal de Saúde. Divulgados os números do setor de turismo da capital. E o crescimento no ano passado foi de 7%. Os jogos da Copa do Mundo geraram superávit em vários ramos da economia. Nesse primeiro trimestre de 2015, a capital busca alternativas para repetir o desempenho. A Agma é de Ribeirão Preto, São Paulo. Ela está em Porto Alegre com o marido, que participa de um congresso. Hoje vai conhecer a linha turismo. O mundo útil é agradável. Eu conheci Porto Alegre de muitos anos atrás. Há uns 40 anos atrás, nunca mais tinha vindo. E agora a minha expectativa é conhecer os pontos turísticos mais interessantes. O turista que aproveita para conhecer a capital porque vem a negócios, ou ainda aquele que busca tratamentos de saúde, de alta tecnologia ou de referência, é o mais tradicional em Porto Alegre. Só no setor de saúde, o crescimento no ano passado foi de 35%, gerando uma receita de 7 milhões e 500 mil reais. Durante a semana, ele é um turista mais voltado para a parte de trabalho. Na verdade, ele vem trabalhar em Porto Alegre, da região centro-sul. Mas 2014 foi um ano diferente. A Copa do Mundo refletiu nos números na capital. O Boletim Estatístico do Turismo de Porto Alegre revelou um crescimento de 139% na presença de estrangeiros nos centros de informação turística. E a arrecadação cresceu quase 7%, atingindo mais de 19 milhões e 500 mil reais. Os nossos centros de informação turística receberam mais de 20 mil pessoas, um recorde histórico. E esse número se refletiu também, obviamente, na hotelaria, no setor de gastronomia. A cidade foi realmente invadida por estrangeiros e nós conseguimos, com bastante trabalho, obviamente, receber esse turista da melhor forma possível. 2015 sem Copa e com recessão econômica. Já começa com expectativas mais modestas. A rede hoteleira, que ampliou a oferta, chegando a quase 9 mil leitos e uma taxa média de ocupação de 54% no ano passado, fecha o primeiro trimestre com queda. Março do ano passado, a ocupação da cidade foi 58%, liberando 60%. Março de 2015, nós já tivemos uma ocupação abaixo de 50%, 49% e um pouquinho. Os investimentos são para manter os legados da Copa e alavancar o turismo da capital. Esse ano, através da Secretaria Municipal de Turismo, participamos já de duas feiras internacionais do setor na Europa, que foi um grande emissor de turistas no período da Copa do Mundo. Então, participamos em Madri, Lisboa, de eventos que buscam trazer de novo esse turista para Porto Alegre e para que a gente possa ter números cada vez mais positivos para o turismo na cidade. Cerca de 60 mil pessoas utilizam diariamente o transporte seletivo de Porto Alegre, mas 90% dos passageiros não usam cinto de segurança. Uma realidade que precisa ser mudada, segundo a IPTC, é que só no ano passado foram registrados mais de 300 acidentes envolvendo lotações. O uso do cinto de segurança no lotação é obrigatório. Mas, essa prática vai além de uma questão legal. Na maioria dos casos, ela garante a integridade física dos passageiros. Mesmo assim, muitas pessoas ignoram a importância do cinto. É um hábito errado, né? A gente deveria usar sempre. Quando é daqui e ali, apertar sim, eu vou até as horas do patrocínio. É cinco minutos. Segundo a IPTC, no ano passado, aconteceram 370 acidentes envolvendo o transporte seletivo. Apesar do número elevado, não houve registro de pessoas feridas. Ainda assim, fica o alerta. O risco está presente, sim. É uma questão até maior do que a lei de trânsito, é a lei da física, né? As leis de Newton, as famosas leis de Newton. Tu não usando o cinto de segurança, tu está sujeito a uma eventual frenagem brusca que o condutor pode necessitar fazer no trânsito. Tu está sujeito a seguir a viagem. A lotação para, tu segue a viagem e acaba te lesionando a face, lesões nos braços. Também a gente tem alguns históricos mostrando esse tipo de lesão. Para incentivar os passageiros de lotação a usarem o cinto, a IPTC vem fazendo uma campanha com a entrega de material informativo à população. O IPTC também aproveitou a calmaria do feriado para finalizar a faixa exclusiva de ônibus da Avenida Praia de Belas. A obra complementa a implantação do binário que liga o centro à zona sul de Porto Alegre. Os operários finalizaram hoje a calçada no entorno de uma das novas paradas de ônibus. Serão três no corredor que fica no lado esquerdo do canteiro da Avenida Praia de Belas, no sentido bairro centro. O corredor vai da Rua Costa até a Avenida Ipiranga. A sinalização da faixa exclusiva para coletivos tem pintura nas cores azul e branca e tachões. Somente as linhas 178 Praia de Belas e 176 Serraria Rodoviária continuam pela via lateral. As linhas T2 e T5 atendem pela via lateral até a Rua Costa e depois fazem a transposição para o novo corredor. As mudanças começam amanhã, aproveitando o menor fluxo de veículos do final de semana. Começou nesta manhã na Ilha do Pavão a vigésima edição do Campeonato Sul-Americano Master de Remo. A abertura do torneio contou com a presença do ministro do Esporte, Jorge Hilton. Em seu discurso, Hilton salientou a necessidade de pensar o esporte no Brasil, não a partir de federações e confederações, mas de incentivos para os clubes formadores de atletas. Após a execução dos hinos Nacional e Rio Grandense, os competidores iniciaram as provas. O Master de Remo vai até domingo 3 de maio. Até lá, cerca de 700 atletas brasileiros e estrangeiros vão disputar aproximadamente 170 provas. E o campeão gaúcho de 2015 vai ser conhecido neste domingo no estádio Beira Rio. A final terá caminho do gol e torcida mista. O clássico Grenal de final de Gauchão mexe com as emoções dos torcedores, que empolgados definem como será o desempenho do seu time na partida. O final do Gauchão vai ser 3 a 0 para o Internacional, tranquilo. Vai ganhar e vai ser campeão. No campo, os dois times serão adversários. Mas nas arquibancadas, a torcida mista, mais uma vez, vai mostrar que é possível unir as diferenças. E esse encontro azul e vermelho vai começar no caminho do gol. A iniciativa, que foi um sucesso na Copa de 2014 em Porto Alegre, vai oferecer aos torcedores que se deslocarem a pé até o estádio Beira Rio, atrações artísticas e culturais ao longo de todo o trajeto. A torcida mista foi um advento que já vinha desde o ano passado sendo trabalhado, principalmente pelo Ministério Público. Ele se consolidou no primeiro Grenal, se consolidou no segundo, vai agora para o terceiro. Acho que é um evento extremamente positivo do ponto de vista dos gestos e das situações que se criam em favor de uma torcida harmonizada que veio para torcer e que o ambiente é de confraternização e deixa a rivalidade para o campo. Temos ainda uma partida difícil agora, domingo, que vai decidir o campeonato. E é importante também porque já é histórico, já tem muitos anos e eu acho que sem Gauchão não tem graça o ano. A concentração dos torcedores será na Praça das Armas, no Marinha do Brasil, a partir das 11 horas. As pistas da Avenida Borges de Medeiros, junto ao Parque da Avenida Padre Cacique, no trecho até a Rua B, no sentido centro-bairro, ficarão bloqueadas para veículos. A outra pista da Borges servirá de corredor de ônibus. Alunos de uma escola pública de São Leopoldo, no Vale dos Sinos, estão tendo aula em salas improvisadas desde o início do ano. É que o telhado da escola onde eles estudavam desabou. A comunidade escolar reclama da falta de apoio para resolver a situação. A Secretaria Estadual de Educação informa que vai realizar uma reforma emergencial no prédio da escola Augusto Meier. Os detalhes na reportagem da TV Fevale. Os quatro filhos de Reinaldo não frequentam a escola há quase 60 dias. A ausência nas salas de aula acontece porque a escola que eles estudavam desabou. As crianças foram transferidas para outro prédio, mas a distância de onde moram é grande. Com a transferência de uma escola para outra, a distância se torna maior. E com a falta de transporte, os alunos ficam em casa sem poder frequentar a escola. O problema é do desabamento que teve na escola. A gente foi até a escola ali, daí eles alegaram que não tinha como dar estudo ali, daí passaram para outra escola. Daí a outra escola também disse que ia ter ônibus, só teve o primeiro dia, depois não teve mais. O drama dos quatro filhos de Reinaldo se estende também para outras crianças. Todos os 268 alunos da escola Augusto Meier estão dividindo espaço com outros estudantes em um prédio que nada se parece com uma escola. Nós estamos aqui readaptando um prédio, até agora os alunos estão aí puxando brita para adequar o espaço, pintando, pais já vieram sábados fazer limpeza do prédio. Então a nossa parte nós estamos fazendo. A coordenadoria está fazendo a parte dela. Agora eu quero ver o governo. Precisamos urgentemente. Em meio às aulas, cadernos são deixados de lado e a atividade passa a ser carregar carrinhos com pedras ou jardinagem. São os próprios alunos que capinam o pátio. Esta é a forma que eles encontraram de tornar a escola improvisada um pouco melhor para estudar. Um dossiê foi elaborado pela direção da escola para ser encaminhado ao governo e assim agilizar a reconstrução do antigo prédio, que não tem previsão de ficar pronto. Os nossos alunos que estão caminhando de 25 a 30 minutos de lá para cá, sem ônibus, sem transportes, já perdemos 50 alunos. Eu quero voltar para a escola, quero estudar, só isso que eu quero. Alunos de todo o Brasil que desejam se inscrever no FIES pela primeira vez, ganharam mais tempo para fazer o cadastro. A Justiça Federal de Mato Grosso concedeu liminar que prorroga o prazo para os novos contratos do Programa de Financiamento Estudantil. A decisão estende por prazo indeterminado o ingresso ao Fundo de Financiamento Estudantil e vale para todo o país. A medida foi tomada devido às reclamações de falhas no sistema do FIES. Estudantes relataram dificuldades para fazer a inscrição após as mudanças nas regras do programa anunciadas pelo Ministério da Educação, como a exigência de desempenho mínimo no Enem. Uma espécie rara de anfíbio foi encontrada às margens do Rio dos Sinos. A descoberta é indício de uma outra boa notícia. É que os pesquisadores garantem que o animal só é visto em locais bem preservados ou em recuperação. A reportagem é da TV Fevale. Um rio que já foi cenário de fartura e conservação, hoje vive outra realidade. Em seu percurso de 190 quilômetros, o Rio dos Sinos é um dos mais poluídos do país. Mesmo assim, ele ainda possui uma rica biodiversidade. E Matheus sabe bem. O jovem biólogo, durante todo o ano de 2014, utilizou as margens do Sinos para estudar as espécies de anfíbios lá encontradas. A surpresa foi identificar uma perereca rara, jamais vista no Rio Grande do Sul. Como é primeiro registro, então, representa um dado muito importante. E, no fim, um trabalho todo como esse foi feito. Eu pensei muito em fazê-lo, porque é um grupo muito interessante, muito pouco estudado, e é um grupo de animais bioindicadores. Também, eles vão indicar, de certa forma, a qualidade daquelas águas. A espécie encontrada pelo Matheus tem o nome científico de Fritziliana fícilis. Popularmente conhecida como perereca marsupial, ela só pode ser vista em florestas preservadas, com clima e vegetação específicos. A descoberta foi publicada na revista científica Checklist, da USP de São Paulo. A partir de agora, novas análises serão feitas para não deixar dúvidas sobre a identidade do anfíbio. Acho que o ponto mais importante é que esse registro dessa espécie rara, Fritziana fícilis, a perereca marsupial, a gente pode utilizar ele para conversar, discutir outras questões relacionadas à conservação da bacia. A perereca marsupial vive nas áreas de Mata Atlântica espalhadas por Santa Catarina, Paraná, região sudeste e também no noroeste do Brasil. Encontrar ela por aqui, em tempos de escassez de água limpa, é sinal de que a recuperação da bacia dos sinos ainda pode ser feita. Só sobrevivem porque aquele local está ainda sendo preservado. Ela reproduz, ela vive dentro dos tanques da água formados dentro das bromélias. Então, é um bicho que depende de plantas epífitas que estão em tipo de floresta específico, próximo da água, ela depende da chuva. Pelotas é reconhecida como cidade histórica pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. A preocupação em preservar a cultura está presente principalmente na área central do município. Prédios centenários contam uma grande parte da história dessa que é a maior cidade da Zona Sul do Estado. Foi aqui, na volta dessa praça, que surgiram as primeiras casas de Pelotas. Depois disso, houve uma grande distribuição de terras e a cidade foi crescendo e tomando forma. Bom, o processo de ampliação da cidade foi feito para o segundo loteamento que a gente chama, que é essa parte do entorno da Praça Coronel Pedro Osório. Ele foi feito em 1832, quando a cidade foi promovida a vila e depois de 35 ela foi promovida para a cidade de Pelotas. Foi no século XIX, aqui na volta da Praça Coronel Pedro Osório, que o centro de Pelotas começou a crescer. O poder e a riqueza dos domos das charqueadas, que nessa época começaram as construções por aqui, ajudaram no desenvolvimento dessa região. O tempo passou e a cidade aumentou. Por isso, ações precisaram ser planejadas para manter as características originais. Nossa cidade é dividida em quatro zonas de preservação do patrimônio histórico e arquitetônico. Essas ações de preservação estão especificadas no plano diretor da cidade. Em 1966, foi instituído o primeiro plano diretor da cidade numa época que já estava consagrada a arquitetura moderna. Então, ele era um plano diretor que privilegiava a construção em altura. Nesse período, então, foram construídos vários edifícios em altura no centro da cidade, talvez não tanto quanto em outras cidades em função da estagnação econômica que a cidade passou. E atualmente, nós temos o terceiro plano diretor que ele estipula que em qualquer área da cidade a gente pode construir três pavimentos. E em determinadas áreas e ruas que tem um gabarito que permite são construídos edifícios em altura. A preservação da arquitetura é essencial para conservar a identidade e a memória de uma cidade e seus moradores. Hoje em dia, 26 pontos de pelotas estão inventariados e não podem ter alterações na estrutura da fachada. Outros locais ainda foram tombados. Esses devem ser preservados sem nenhuma modificação. É o caso da prefeitura e do grande hotel. Além dos pelotenses, quem vem de fora também valoriza os prédios da nossa cidade. A arquitetura é bem rica. A cidade é bem bonita. Não só a praça, quanto todo o centro histórico de pelotas tem uma arquitetura muito bem bonita e conservada. Eu venho de uma cidade que tem pouco mais de 50 anos e não tem esse tipo de arquitetura. É extremamente moderno lá. e é muito mais bonito, eu diria, principalmente a parte interna dos prédios. Eu acho muito diferente todos os adornos que eles fazem, toda essa preocupação com a restauração, até mesmo tombar as fachadas. Eu acho realmente muito interessante a preocupação que a cidade tem com o seu patrimônio. E assim a gente encerra o Jornal da TVE que volta segunda-feira com novas informações. A todos, um bom finalzinho de feriado e um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.